Lá veio o Furacão fechando para o ataque, com o Cittadini deu bola boa, Pablo na cara do gol, vai fazer, vai fechar o caixão, gol! É do Atlético! E deu espaço ali o Maringá para o Atlético, muito bem finalizado, a torcedora fica feliz e tem que ficar mesmo, porque nesse momento coloca mais um prego ali no caixão do Maringá, Rui! É, agora não tem jeito, fechado, selado, realmente fechou, fechou o caixão, o Pablo fez uma excelente jogada ali.